E aí pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Elias E pessoal, hoje eu vim avaliar aqui o jogo de um inscrito Esse inscrito é o Valdir, ele tinha me mandado uma versão beta desse jogo há algum tempo atrás Eu até avaliei aqui no canal, mostrei pra vocês, vocês gostaram bastante E poxa, realmente o jogo ficou muito da hora E pessoal, ele atualizou, ele agora tornou o jogo, fez uma versão jogável Inclusive, está aqui na loja da Lilo.io, que é a loja da GDevelop, a plataforma E aqui pessoal, eu vou deixar o link na descrição pra vocês poderem estar jogando também esse jogo Está indo até o final, o jogo ficou muito da hora Olha só, mas logo aqui de cara, a gente já vê que teve algumas alterações no menu Ficou muito da hora, ficou bem bonito mesmo E olha só, aqui nós já vemos o início de uma alteração Que aqui o título está em inglês Vamos clicar aqui em iniciar, né? Start Quando a gente clica em Start Agora nós temos uma outra mecânica, uma outra história Uma mecânica não, outra história Que aqui, né? O que acontece? Aqui nós temos esse pet shop, só encostar nessas meninas aqui agora O áudio vai estar em inglês Os títulos vão estar em inglês Tudo vai estar em inglês E por que isso, Elias? Porque pessoal, se você vai fazer um jogo Qual é a linguagem hoje que a maioria do pessoal fala? É o inglês Se você for, sei lá, para Portugal, cara Portugal Onde nasceu a língua portuguesa Você vai ter lá, ok? O pessoal falando inglês Se você for na França, você vai encontrar pessoas que falam inglês Onde quer que você vá, você vai ter alguém que fale inglês E realmente, o inglês hoje ele é uma língua franca É uma língua que você, onde quer que você vá, vai ter alguém que fale inglês Então, realmente, se você quer visibilidade Você quer mesmo que o seu jogo seja jogado por muitas pessoas Recomendo bastante o que você poste o seu jogo em inglês Ou se você tiver a paciência para ficar botando, né? Tanto o inglês como o português Fique à vontade É um pouquinho mais trabalhoso É, eu já ensinei o que eu ia fazer aqui É... É... Aqui no canal Dá um pouquinho de trabalho? Dá Mas realmente, tu dá essas duas opções para a pessoa jogar, né? Então vamos aqui, ó Então a história aqui, pessoal Se passa no seguinte Tem um pet shop E esse pet shop Eles deixaram a porta aqui aberta do pet shop E os animais fugiram Agora a gente tem que ir atrás dos bichinhos, né? E, pessoal Aqui você já vê É bem semelhante com aquela última versão que a gente jogou aqui uma vez, né? Na primeira vez que eu trouxe esse game para cá E assim, pessoal Ficou muito da hora Porque ele realmente melhorou muita coisa Olha só Tinha alguns bugs Ele resolveu Ficou bem da hora mesmo, ó E uma coisa que vocês gostaram bastante Que eu também achei muito da hora Foi porque o jogo ele é muito colorido Ele é bem diferente daquele padrão que a gente está acostumado, né? A minha irmã com certeza jogaria isso daqui sem problema nenhum E a galera é pequenininha Mas só pelo fato dele ser bem colorido Ser bem chamativo mesmo Cara, eu tenho certeza que muita gente gostou Inclusive até nos comentários falaram isso Oxe, eu nem sabia que dava para ter feito isso, rapaz O jogo ficou muito da hora e tal Realmente, pessoal Ficou muito show mesmo E olha só Vou pegar aqui, ó Aqui vocês vão ver Aqui, detalhe Tem um detalhezinho aqui importante Aqui já deve até para ver, ó Tem um túnel Tem um subsolo aqui embaixo Então isso aqui é bem interessante Opa E uma coisa que a gente dá para ver aqui, pessoal É que ele botou Todas as mecânicas Que poderia Botar aqui Botou mecânica de escada De pulo De dano Tem paralaxe Cara, tem muita coisa da hora aqui Se você fica parado, ó As nuvens ficam se movimentando lá atrás Ó, tá vendo? Tô parado Tô andando A nuvem se movimenta Mas se eu fico parado As nuvens também se movimentam Isso é um efeito bem da hora Achei bastante show mesmo E olha só Aqui ele fez tipo É... Um subsol, né? Um subterrâneo aqui Eu gostei, olha só E assim, galera Assim Uma mecânica simples Não tem nada de extraordinário Mas só que é o fato da pessoa Ter pensado nisso E ficou muito bem feito Ficou muito da hora mesmo Olha só Tudo muito bem pensado Eu gostei bastante Olha aqui Isso me lembra muito, cara Aqueles jogos do Super Mario, cara Porque tinha aquelas fases no subterrâneo E que era... E que era meio curioso Porque eu tinha curiosidade De ficar andando por ali Só que aquelas fases no subterrâneo Era muito difícil Não sei o que é porque eu era pequeno, né? Aí eu jogava as cor-mãe de medo Mas eu gostava muito de explorar aquilo ali Eu só vim ver um negócio parecido com isso Negócio de explorar subterrâneo Tudo com... Com Minecraft Isso é o que? Depois de muitos anos Depois do Super Mario? Olha só Porque eu já fui já Pronto, ó Então aqui, ó Explorei E detalhe, pessoal Olha só Ele botou uma fase subterrânea Ainda na fase É... Digamos assim Do Overwatch Na parte superior E ficou bem da hora Porque Você pensa Deixa eu voltar aqui pra outra fase Não Ele simplesmente botou uma fase dentro da outra E aqui dá Dessa possibilidade, pessoal De você fazer É... Como é que é o nome? De botar mesmo aí Coisas escondidas Aqueles segredos Que o pessoal Easter eggs, pessoal Você pode botar uns Easter eggs aqui Escondido Pode botar coisas Itens escondidos Que você só vai encontrar Se você estiver no canto certo Do subterrâneo Tá entendendo? E poxa Eu achei muito massa A HUD do jogo também Ficou muito mais bem Ficou muito É... Melhor trabalhada Você vê aqui, ó Os pets restantes Tem a pontuação E você viu aí Que no decorrer Eu fui pegando aqui Algumas coisas, né Alguns Alguns itenzinhos especiais Que você Quando você vai pegando, né Eles vai registrando aqui, ó Comecei com nada Ele ficou registrando As coisas que eu pegava Que é um bombom Um sorvete Um pirulito Esse aqui eu não sei o que é Esse aqui parece um bolinho Aqui você vai também Os animais que você pegou, ó E poxa, cara Eu achei muito da hora Ficou muito bem feito É claro O jogo ainda vai passar Por algumas atualizações, né Por exemplo, aqui, ó Ainda tá aqui, ó É... Em português Mas isso aí são o que? Detalhes, pessoal E poxa Eu gostei bastante Ainda mais porque você tem o que? Você tem várias fases E tipo assim Ele teve que cuidar até De botar aquela fazinha ali De... É... Você conseguiu Parabéns Porque tipo assim, gente Eu não vou mentir pra você Não, ó Tem umas horas que dá uma preguiça De fazer essas telazinhas de Ah, você conseguiu Parabéns Porque você programou o jogo todinho Você fez tudo Aí você vai lá Terminou a fase Vixe, cara Tem que botar uma tela disso, né? E ele foi lá e teve esse cuidado também Eu achei muito da hora Porque realmente é um cuidado Se você tá fazendo um jogo Você tem que pensar nos mínimos detalhes E eu não recomendo Que vocês façam essas coisas assim Com preguiça não, viu? Às vezes eu fico assim Eu me policio muito Quando eu vou fazer um jogo Poxa, peraí Eu não posso tá fazendo esse projeto aqui Simplesmente por fazer Se eu for fazer Eu tenho que dar o melhor Eu tenho que dar o gás aqui Tem que fazer um Tem que dar o sangue Tem que ser um projeto da hora Não pode ser qualquer coisa Tá entendendo? E aqui Ele... Cara Ele esbanjou nos detalhes E eu... Eu gosto muito Eu gosto muito Muito mesmo disso Ah, olha só Nessa fase aqui A dificuldade já é bem maior, né? Nós temos aqui o Zorubu Agora passando Soltando um cocô Não sei Mas tá esses negócios aqui Que embaixo na gente Tá dando, viu, gente? Então, é... Eita, olha aí Tá vendo? Rapaz, que safado Fica jogando coisa na gente Olha aí, ó E isso aqui, gente É uma coisa bem da hora Porque você bota um nível De dificuldade maior No seu jogo Opa Um nível de dificuldade maior E ficou muito... Ficou muito massa Ficou muito da hora Eu gostei mesmo E, pessoal O link desse jogo Vai estar aqui na descrição Eu não vou jogar tudo Aqui na frente de vocês Porque senão vai perder a graça, né? Você vai saber Como é que funcionar As coisas direitinho Eu joguei aqui Achei divertidíssimo Se você quiser Eu vou deixar o link Aqui na descrição Vai ser o primeiro link Aqui na descrição É... Pra você poder jogar E você dizer O que você achou E é outra coisa, pessoal Quando a gente cria um jogo A gente... A gente conta Com a avaliação De vocês, né? Que joga os jogos Pra poder dizer Ó, eu poderia ter melhorado nisso Ó, faz isso, aquilo, outro Ah, faltou isso daqui Poxa, tenta fazer aquilo A gente quer o feedback Porque o feedback é importante Pra gente saber O que é que tá legal O que é que pode melhorar O que é que não tá legal O que é que a gente acertou O que é que a gente pode fazer Pra deixar ainda melhor O que é que é Qual é a sensação Que esse jogo te dá Tá entendendo? E aqui Eu, particularmente Eu gosto muito Porque ele dá Ele dá aquela lembrança, cara Do Super Mario É... Porque é um outro mundo Olha só Você tá jogando esse jogo aqui, ó O céu tá diferente Você entra em outro clima É um clima totalmente diferente Tá entendendo? E eu gosto bastante disso De jogos que te teletransportam Pra outra dimensão Ok? Olha só Aqui você se sente em outro lugar Tá entendendo? Então isso Eu, particularmente Eu, Elias Eu gosto bastante Tá entendendo? Bom, pessoal Então é isso aí O que é que vocês acharam do jogo? Deixem aí nos comentários O que é que você acha Poxa, Elias Eu tenho um jogo aqui, cara Legal Então você fala o seguinte Você posta esse jogo Na Lilo.io Manda o link pra mim Tá entendendo, Elias? Pronto Me marca no Twitter Que é bem melhor Bem mais simples Elias Eu fiz esse jogo aqui Tá, ó Dá uma olhada aí e tal Que eu vou fazer o vídeo Sem problema É claro Por exemplo Você fez o jogo Elias Como é que tu acha? O que é que tá? Manda e marca no Twitter Que eu faço o vídeo Beleza? Então, pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se inspirado também Porque, poxa, gente Quem fez esse jogo Ele foi o Waldir E ele é um senhor Ele tem ali 50 e 50 e Alguma coisa Ele até Eu só tô falando aí Porque ele falou No último vídeo Ele falou Ó, tem uns 50 aqui E tô fazendo o jogo E, pô Tem cara aí Que tem 18 anos 16 O cara Não Isso não é pra mim E tal Não, gente Desenvolver jogo Criar jogos É questão de criatividade É questão de querer Tá entendendo? Ó, meus parabéns aí Ó, o Waldir O Waldir Se garantiu, cara Realmente Ficou muito da hora Ficou muito show E, pô Se tiver outra atualização Pode mandar pra mim Que eu vou com certeza Dar uma olhada aqui Vou trazer aqui Pra gente avaliar também Beleza? Bom, pessoal Então é isso aí Um forte abraço Fique com Deus E até o nosso próximo vídeo Valeu e fui!